Porque o motociclista também ficou gravemente ferido depois que uma motorista inabilitada, tá? Inabilitada, não parou em um cruzamento do bairro Santa Rosa. Ah lá, atingiu em cheio. É isso, Taninha? Conta pra gente, por favor. É, Mery, o motociclista estava seguindo pela rua Alcides, Gil de Souza, e no cruzamento com a Mário Zara é que tudo aconteceu. A moto bateu na lateral do carro que estava vindo pela Mário Zara. A polícia que esteve no local verificou que a motorista, uma mulher de 56 anos, estava sem habilitação, é inabilitada. Tudo certo com o veículo, o veículo em situação regular, mas ela sem habilitação. O motociclista, como você disse, teve ferimentos graves. Ali é uma situação complicada porque moradores ali do trecho contaram que a sinalização está deficiente, que acidentes são frequentes e nesse acidente aí, por pouco o carro não atinge um muro ali. Foi um barulhão e aí o dono da residência aí, né, próxima a esse acidente, contou que estava estudando e foi um susto enorme, minha amiga. Bom, nós solicitamos um posicionamento da prefeitura sobre esse local, já que tem queixas sobre a sinalização, não tem a sinalização apagada no chão e não tem sinalização vertical. Nós estamos aguardando esse posicionamento, Meri. É isso, e assim que nós tivermos esse posicionamento, a gente divide com vocês, né, gente? Agora o motorista sem carteira, sem carteira, né, e acaba batendo nesse motociclista, meu Deus do céu, tomara que se recupere. A gente sabe que quando tem um acidente com moto, muitas das vezes é fatal, graças a Deus que não foi o caso aqui, e a gente espera que ele se recupere e que essa motorista vá atrás de uma carteira, né, para regularizar a situação.